Na noite de ontem, por volta das 11 horas, um jovem de 20 anos ficou ferido após colidir com sua motocicleta na traseira de um caminhão que estava parado no semáforo da BR-369 na altura do cruzamento com a rua Matão. Apesar do susto, o motociclista não se feriu com gravidade. Ele relatou que estava indo para o trabalho quando sua motocicleta deslizou e acabou colidindo com a traseira do caminhão. Equipes do SAMU foram acionadas para atender esta ocorrência. Chegar no local, o paciente já estava deambulando pelo local já, sem sinal aparente de fratura. Só trouxe para, deslocamos ele aqui para o hospital, só para fazer exames complementares mesmo, para não ter perigo de alguma negligência, alguma coisa assim. Sem fratura, sem escoriação, mais o tombo mesmo, mais dor no local da batida ali mesmo. Legenda Adriana Zanotto